a família apesar das dificuldades né que a gente tá nos enfrentando aí que produz organicamente sabe disso né semente não germinou depois que germinou teve problema com frio né problema com se com o sol quente demais e muitos outros detalhes é mais graças a Deus aí ó tudo com amor com carinho né uma hora tem que sair né devagarzinho a gente chega lá quero mostrar a vocês o nosso plantio de abóbora que eu compartilho com vocês né ó primeiramente é a lindeza que já está viu graças a Deus já começou a produzir né olha que abóbora linda 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 aqui é daqui a alguns dias ela tá com colheita ela não cresce muito não ela ia ficar mais uns 15 dias aí já tá quase boa ela tem essa daí né e graças a Deus ainda além disso das abóboras eu vou ter abóbora e quiabo ao mesmo tempo né que vai facilitar para mim tá vendo tá adquirindo aí o consumo ou também já tem futuramente para venda aí ó e aqui ó já tá quase boa para o consumo já tá bem verdinha bem grande né essa daqui também já está ó então já estamos aí né graças a Deus já está produzindo aqui eu tenho outros pés ó e agora o que abelho também já tá começando a criar produzir esses aqui nós temos aqui aqui também tá bem ó tá saindo ó os primeiros quiabinhos aí e agora né graças a Deus já tá bem mais animado né olha o pé de cabão então essa essa pequena área aqui ela tá produzindo né tanto de abóbora e essa segunda área que eu plantei aqui agora as abobeira começou a sair né os pés que eu replantei novamente ó aqui tem esse daqui né então logo logo aí também já vai tá desenvolvimento já olhando bem saudável aqui também tá uns pés de quiabo menores né já plantei também então essa área aqui logo logo tá toda fechada de abóbora se Deus quiser então esse aqui é o método que tô fazendo um irrigado né um gotejo gotejo que eu tô utilizando esse aqui que a gente pode regular ó para facilitar o manejo né e isso aí eu quero compartilhar com vocês né como a gente compartilha tanto muito bons que os mais dos ruins aqui no canal né então temos que responder para vocês aqui ó e aqui tem bastante abobrinha aqui tá bem escondida já em breve negócio que maravilha ó só aqui tem tem essa ó aquela dali e tem aquela dali ó então é isso é um vídeo mais breve só para compartilhar com vocês se você gostou do vídeo deixa um like se for por aqui se inscreva no canal nos ajuda a bater a meta de mil inscritos conto com o apoio de vocês um grande abraço e até o próximo vídeo e aí